3, 2, 1 Gente, tudo bom com vocês? Hoje finalmente é o dia do chá revelação do nosso, ou da nossa, bebezinha ou bebezinho E finalmente já estamos aqui E o que será que é, né? Eu já estou aqui toda de branco Pra dizer que eu não tenho preferência O Edu também já está lá de branco Tudo de branquinho E eu vou mostrar tudo pra vocês Quero ver quem acertou Eu estava aqui toda descabelada Agora eu já arrumei Gente, chegou a hora! E aí, menino ou menina? Menino! Pessoal, olha Hoje O menino está ganhando, hein? Menino tem mais Está todo mundo achando que é menino Ok, Té? Todo mundo, o menino levanta a mão aí Agora a menina levanta a mão aqui Menina Dá um grito aí, menina E aí, ó Ninguém quer mudar? Menino ou você é menina? Um, um, então Um, um, no zero Na hora que a gente chegar no zero Vocês dão um gritão se é menino ou menina, tá? Vim, dois, três, quatro, três, quatro, três, ocho, seis, cinco, quatro, três, dois, um Bom gente, eu não consegui finalizar o vlog de ontem Porque foi a gente mesmo que montou tudo Eu, minhas irmãs, a gente que montou tudo Então se depois que o pessoal foi indo embora Que acabou o chá revelação A gente foi guardando as coisas, foi limpando tudo Então eu cheguei bem tarde em casa Eu não consegui assim finalizar Por isso que eu estou finalizando hoje mesmo Na segunda-feira e hoje mesmo o vídeo vai para o canal Então assim, estou com uma bagunça aqui enorme Aqui atrás, as fraldinhas O material aqui que a gente usou Lá no chá E eu quero dizer, gente, que eu estou muito, muito, muito feliz Põe a câmera aqui, gente, porque essa câmera é muito pesada Estou aqui com o restinho do Babyliss De ontem Eu amo o efeito do Babyliss do dia seguinte Que é o cabelo solta mais O meu cabelo ele colhe muito quando eu enrolo Ele vem aqui para cima, fica aqui assim Aí esse efeito do dia seguinte eu gosto bastante Bom gente, então assim Eu quero dizer que eu estou muito, muito, muito feliz mesmo Nossa, eu fiquei muito feliz E saber que eu vou ser mãe de uma menininha De uma blogueirinha aí que vai vir Eu não tinha preferência Eu não tinha mesmo preferência Tem pessoas que tem preferência E não tem problema nenhum você ter preferência Mas eu não tinha mesmo Então assim, eu estava bem tranquila Mas eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo De saber que eu vou ser mãe de uma menininha Eu já fico imaginando assim, sabe? Eu enfeitando ela Enfeitando com aqueles lacinhos, sabe gente? Ai, eu acho a coisa mais fofa do mundo E ela até já resolveu aparecer, ó Ela estava bem escondidinha, ó Agora ela já resolveu aparecer Minha barriga, ela deu assim Uma boa saltada mesmo Nessa última semana Ela estava muito, muito discreta Agora ela já está aparecendo assim Já está uma barriguinha de grávida Lá no Instagram a maioria acertou Então parabéns aí pra quem acertou Aqui no Chá Revelação A maioria das pessoas votaram em menino Mas eu vou até depois fazer um vídeo, né Falando esse primeiro trimestre Dos meus sintomas Os meus sintomas tinham tudo pra dar menino Então se muita gente foi Apostaram no menino por causa disso, né Então se lá no meu chat As pessoas que estavam lá A maioria deu menino Mas no Instagram, né Vocês aqui também Nos comentários A maioria foi menina Então vocês acertaram Vocês acertaram mais que o pessoal da minha família Da família do meu marido Então é isso Deixa o seu likezinho se gostaram Se inscreve se você está chegando agora Pra acompanhar todas as novidades E me deixar feliz Me acompanhe lá no Insta também Que é Vivi Rodrigues Oficial Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau